Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias transmitida em HD. Criar oportunidades de acesso a conhecimento e crescimento pessoal e profissional. Estes são alguns dos objetivos da Casa Cultural Careca e Camaradas. Vamos agora conhecer um pouco deste espaço que funciona no bairro Farolândia. A Casa Cultural Careca e Camaradas, localizada no conjunto Augusto Franco, foi fundada pelo psicólogo Max Prejuízo há sete anos, em homenagem ao avô e servidor público Gervásio Santos, conhecido como Careca, dono da famosa banca de revistas na Catedral e é composta por inúmeros objetivos. Lá a gente realizava sempre eventos culturais, passaram por lá Nubia Marques, César Brito, Carlos Brito, enfim. Em 2003 a gente queria avançar ainda mais, foi quando nós criamos a Casa Cultural Careca, em homenagem ao avô, e Camaradas em homenagem a todos os comunistas históricos daquela época, porque não foi ele sozinho que lutou por uma sociedade justa e qualitária. Outras pessoas também se dedicaram, lutaram e morreram por essa causa. Nós iniciamos, arrecadamos 6.800 gibis, o nosso objetivo era estimular a leitura das crianças das Camaradas Populares, o pessoal do Arroz, da Farolândia, do Santa Maria, enfim. Houve esse avanço na leitura. Hoje essas crianças já têm 14, 15, 16, 17 anos. A dona da casa e filha de Careca, Edith Maria, resolveu homenageá-lo cedendo parte de sua residência para concretizar o sonho do filho Max Prejuízo em difundir a história do militante político na comunidade. Meu pai foi um político, todo mundo conhece, que está de Sergipe, ninguém homenageou, meu filho me pediu a casa e eu cedi. A senhora se arrependeu, não? Não, de jeito nenhum. A Casa Cultural Careca e Camaradas dispõe de infraestrutura adequada para vários cursos, como afirma o fundador do local. Nós percebemos que a inclusão digital é importante na vida das pessoas. Muita gente precisa do curso profissionalizante e precisa para entrar no mercado de trabalho. E muitas dessas pessoas não têm o curso de informática, nenhum básico, nenhum avançado. E aí nós criamos o nosso laboratório de informática para atender exatamente essas pessoas que precisam ter o curso para ingressarem no mercado de trabalho. Observamos também que muitas dessas pessoas, muitas das pessoas da comunidade, senhoras, enfim, precisavam ter um tempo para ocupar, aprender algo produtivo. Muitos deles aprenderam e começaram a negociar. Outros, somente por prazer. Produz para sua família, produz para, enfim, para o consumo próprio, mas terminamos compreendendo que é importante ampliar para os cursos outros. Aí veio bijuteria, bordado em miçangas, havaianas, achamos interessante colocar em pintura e em tecido. Enfim, foram cursos profissionalizantes que terminam ocupando o espaço de ociosidade também das pessoas. Como professora voluntária, Ivana Luciana Azuzarte explica por que resolveu dar aulas de artesanato na Casa Cultural Careca e Camaradas. Estava precisando não só a comunidade, certo? Como a Casa Cultural, para não fechar a turma, para não fechar a Casa Cultural. Então, a comunidade sentiu necessidade de ter. Nove mulheres da melhor idade, ocupando seu precioso tempo para afastarem doenças, mau humor, ou quem sabe, aquela dor na coluna. É assim que todas as tardes, a Casa Cultural Careca e Camaradas fica. movimentada, repleta de artesanatos e sorrisos singelos. Para Ana Maria Vieira, que está no seu quarto curso de artesanato, não imaginava os resultados que as aulas lhe trariam. Eu estava em depressão, né? E vivia muito em casa e descobri aqui e vim fazer esses cursos que elevou muito a minha autoestima, né? E eu esqueci da depressão. E aqui, né, para mim foi uma terapia. Esta edição do Unite Notícias termina agora. A gente volta segunda. Uma boa tarde. A gente volta segunda. 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 Obrigado.